No resumo saúde de hoje, a gente veio até o consultório aqui do doutor Luiz Gustavo Castro Marques, ele é médico geriatra, a gente veio tratar de um assunto que chamou atenção no último final de semana com a morte de uma jovem que participava de uma prova cross nas imediações aqui do Parque das Águas. Ela veio a falecer, muito jovem, 24 anos, e aí a gente veio saber um pouco sobre esses riscos. Esse incidente é uma coisa rara, acontecer com uma pessoa de 24 anos, ter uma morte súbita, provavelmente foi secundário a alguma arritmia cardíaca, a cada uma, a cada 100 mil pessoas. Ainda mais no sexo feminino, geralmente, duas a três vezes maior incidência em homens. Mas a gente tem que deixar bem claro a diferença da atividade física de alta performance, onde você exige o máximo do corpo, você tem, geralmente, tem um acompanhamento com um educador físico, nutricionista, fisioterapeuta. E essa atividade física de alta performance dos atletas profissionais, está relacionada com exigir o máximo do corpo, e eles sempre têm lesões de esforço. A gente, vale lembrar dos jogadores de futebol, né? As contusões são tão frequentes, e é diferente da pessoa que faz atividade física para a recriação. Ela não vive disso, ela não está lutando contra o tempo, não está querendo ser o primeiro, e aí ela só vai ser beneficiada com a atividade física. A gente sabe, os benefícios de uma atividade física são inúmeros para o homem, né? A gente está vivendo uma onda de obesidade, principalmente pelo sedentarismo, e a atividade física ajuda a controlar o peso, controlar a hipertensão, diminui o risco de diabetes, né? É lógico que a idade é um fator de risco para a pessoa poder ter morte súbita. Então, as pessoas de idades acima de 60, 65 anos, têm que ter uma avaliação médica. As pessoas que têm na família já um antecedente de morte súbita, têm que ficar mais atentos, têm que procurar um profissional para fazer uma avaliação, porque às vezes tem algumas doenças genéticas de arritmia que podem contribuir para a pessoa vir a ter também. Então, assim, acho que não vamos deixar um episódio isolado, uma coisa pontual, atrapalhar as nossas atividades físicas. E a gente veio aqui no Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso conversar com o professor Carlos, e para saber dele, primeiro abriu-se uma sindicância para apurar aí o Conselho, através do Conselho, o que houve de fato naquela prova, se houve negligência, se existia um aparato ali na questão para primeiros socorros. Esse é o procedimento que vocês vão buscar essas informações, né? É, esse é o procedimento padrão de a gente poder olhar e ver do que está de acordo com a lei já aprovada no município, que é a 5977-2016, e que diz que todo evento, toda corrida tem que ter um responsável técnico e está no nosso código de ética. O que nós temos de real é que os organizadores tinham toda assistência, tanto tiveram que a ambulância chegou rapidamente. Então, agora nós precisamos saber como é que essa atleta chegou a esse ponto. E aí, para isso, a gente precisa de informações da família, se ela era uma corredora costumais, se ela procurou treinamentos na internet, porque hoje em dia está cheio de blogs oferecendo o tipo de treinamento, se havia um profissional que a orientava, se esse profissional era registrado ou não no Conselho, ou se ela fazia parte dos pseudos ou piratas que estão aí oferecendo serviços a uma bagatela de 10, 20 reais por mês e aí colocam em risco toda a saúde dessa população.